Música Eu estou também aqui com outro deputado do PSL, é o deputado Carlos Jorgi do PSL do Rio de Janeiro, primeiro mandato como deputado federal. Qual a sua expectativa, deputado? É, o primeiro mandato como deputado federal, já fui vereador por dois anos. A expectativa é a melhor possível, porque eu vi todo esse sonho crescer, se tornar dessa forma que nós estamos vendo hoje. Em 2016, quando fui eleito vereador, tínhamos a intenção de ter uma bancada forte no Congresso Nacional de deputados federais que são alinhados com o Bolsonaro. E tínhamos já esse sonho de Jair Bolsonaro ser presidente. Hoje, as urnas deram esse recado, a população deu esse recado nas urnas, que quer um parlamento alinhado com o seu presidente que seja realmente conservador, liberal no campo econômico, para que possa fazer as reformas necessárias para que o Brasil volte a crescer. Porque o Brasil cansou de ideologias e governos revolucionários. Nós precisamos agora fazer reformas. A reforma da Previdência, para que o Brasil volte a ter austeridade fiscal, para que o Brasil tenha credibilidade internacional, fazer a reforma penal, para que a gente possa endurecer as leis, revogar os benefícios penais, que fazem com que a nossa lei penal seja tão frouxa e um convite à impunidade, fazer uma reforma educacional. Porque não adianta nada você investir em educação. Dizem tanto que a solução é a educação, mas nós temos uma educação que é totalmente punivente com esse tipo de atitude que acontece hoje em dia. Então nós temos que ter uma educação que não tenha mais essa questão de só consciência social, mas que venha a realmente querer ensinar e seja uma educação que seja clássica. E essas reformas eu tenho certeza que o povo pede e eu serei um soldado não só do governo federal, mas um soldado do povo brasileiro para que a gente possa implementar essas mudanças. Muito obrigada, deputado, e boa sorte nesse mandato.